Música A noite se amar Palavra doce Palavra doce Que tem pra ler Meu Coração É você A noite Inteira Estou feliz Ao ter lá No meu braço amado Deixar Ficar O amor Que condomina Minha Menina Contigo Sempre é Meu abrigo Eu sou contigo Estou contigo Você é meu amigo Música Toda esperança Ela Que está Comigo Agora Amor Você é minha Você é minha Princesa Você é minha Flor A estela do jardim Que não há É só você Tão linda Tão linda Maravilha Tão linda Amada Que está No meu coração Ela está Pra sempre Amada No meu coração Ela Ela Tchau, tchau